Vem aí a maior inauguração do Grupo M Rocha Brasil em Indaiatuba e região. Outlet das telas, showroom com amostras reais em alambrado, gradil e muito mais. Materiais à pronta entrega em 10x sem juros e assessoria com profissionais. 18 de novembro, às 10h. Não perca! Que tal fazer sua instalação elétrica com rapidez e segurança? Na Pira Lux, você encontra os melhores produtos com a qualidade que você precisa. Todos os materiais à pronta entrega, perfilados, eletrocalias, eletrodutos e muito mais. Construir nunca foi tão fácil. Distribuição de equipamentos, suprimentos e matéria-prima para comunicação visual. Serigrafia e signing. Produtos com alta tecnologia para o seu negócio. Assistência técnica e consultoria para sua gráfica ou empresa de comunicação visual. O futuro do seu negócio começa aqui. A ASK do Brasil oferece variedade e qualidade com as melhores soluções em ferragens para vidros temperados em fechaduras, dobradiças e puxadores em metal. Com o melhor custo-benefício do mercado. Produtos completos que aperfeiçoam os processos de construção do seu projeto. Entre em contato! Falta tempo para organizar seu ambiente. A Modiniz Organizer te ajuda. A especialista em organização atua com uma equipe treinada que planeja e organiza seu espaço. Traga praticidade e ganhe tempo em sua rotina. Entre em contato e conheça os serviços. Mentoria e produtos organizadores. Servir é uma vocação que poucos têm. Nós da IT Brasil conquistamos a confiança de mais de 200 clientes através de soluções que acelerem o crescimento diário dos negócios. A sua tecnologia pode te levar além. Venha nos conhecer. Pare de se preocupar com a tecnologia da sua empresa. A Green Core Tecnologia tem a solução ideal para você. Projetos personalizados com acompanhamento do planejamento à execução, contrato de suporte de TI e serviços de tecnologia de ponta com equipe apta para atender as suas necessidades. Faça já uma cotação. A ITWS é uma empresa especializada em soluções tecnológicas que atendem empresas de qualquer segmento através de produtos e serviços que integram os processos de ponta a ponta com o sistema Mind ERP sem necessidade de nenhum addons. Conheça a Mind ERP e uma equipe pronta para qualquer cenário. Temos o objetivo de oferecer aos clientes ferramentas que possam auxiliá-los nas tomadas de decisões. Essa é a nossa principal meta e para isso contamos com profissionais aptos e sistemas atualizados. São 23 anos sempre alinhados com tudo que há de novo. Conheça os serviços da LFS Contabilidade. Não faça seu veículo se tornar um problema. Na Papa Centro Automotivo, você realiza serviços de manutenção automotiva sem dor de cabeça. Com atuação há mais de 20 anos e equipe técnica comprometida. Serviço de qualidade e atendimento diferenciado. Ligue já! Experte em automação industrial. A Automativa oferece serviços e produtos para automatizar processos e gerar mais produtividade para a sua empresa. Desenvolvimento de projetos, mão de obra especializada, assistência técnica e muito mais. Entre em contato. Automativa. Inovação em automação. Olá, muito bom dia para você. Mais uma edição do Mundo Empresarial começando agora. E que bom ter a sua companhia. Desde já te desejo uma excelente semana. E fica aqui com a gente, porque o programa de hoje está repleto de histórias inspiradoras. Vem comigo para os destaques do dia. E daqui a pouco, no Mundo Empresarial, você vai conhecer o ITQ, Instituto Tânia Queiroz, especializado em consultoria educacional e cursos de pós-graduação e MBA executivo, que promovem uma nova visão e prática educacional focada no sucesso de profissionais e escolas. Já já você confere na reportagem. Ainda hoje, no nosso programa, tem a história da Lopes Elegance, uma imobiliária diferente que fica em Piracicaba. Já já. Está no ar o programa Mundo Empresarial. O Instituto Tânia Queiroz trabalha com um grande propósito. Transformar profissionais na prestação de serviços de consultoria educacional estratégica, com foco em negócios. A educadora decidiu unir toda a sua experiência e formação dentro e fora do país para colocar no mercado o ITQ, Instituto Tânia Queiroz, especializado em consultoria educacional e cursos de pós-graduação. Tendo como missão ofertar para as escolas a melhor consultoria, para que as crianças possam ter ambientes, projetos maravilhosos, os professores uma boa formação e os coordenadores pedagógicos e os gestores também uma formação de excelência. Melhorar a performance dos profissionais, maximizar a lucratividade, esses são só alguns dos benefícios da consultoria, alinhado às novidades e experiências de mercado. Desde a elaboração do projeto político-pedagógico, inovação, projetos impactantes, como a formação de gestores, educadores, orientação também com palestras e workshops para pais e para alunos. Os cursos oferecidos pelo Instituto Tânia Queiroz apresentam um plano de ação completo, que promovem uma nova visão e prática educacional focada no sucesso de profissionais e escolas. Então é um curso teórico, com toda a fundamentação, dos melhores MBAs do mundo. O kit de ferramentas é muito prático e os nossos alunos, que são donos de escolas, diretores, eles conseguem colocar isso em prática. Todos os cursos têm duração de 12 meses e certificação internacional, formandos do ITQ, falam dos resultados positivos. Hoje nós temos mil alunos, né? A Tânia nos ajuda não somente na parte pedagógica, mas na parte de secretaria, capacitação de professores. Super indico a Tânia, tanto no âmbito pedagógico, que a gente tem um acompanhamento, quanto nessa questão de gestão, que é o que ela atua fortemente junto comigo e minha equipe. Uma das marcas muito grandes do meu segmento são os projetos que a Tânia trouxe para nós e a gente implanta junto com a parceria das professoras. E o resultado é a alegria de nossos alunos. Apaixonada pelo que faz, Tânia não quer parar por aqui e ela já tem planos para os próximos anos. O ITQ pretende lançar todos os anos cursos novos em pós-graduação e MBAs e ser uma referência em formação de gestores, coordenadores pedagógicos do Brasil. Uma empresa que desenvolve planejamentos financeiros para os seus clientes, além de treinamentos, cursos e workshops. Vamos conhecer agora a TIC Capital. Planejamento financeiro, matemática, cálculos, investimentos. Se você já sente um frio na espinha quando ouve estas palavras, fique tranquilo. Muitas pessoas têm dificuldades em lidar com o dinheiro. Para facilitar, a TIC Capital desenvolveu metodologias exclusivas para ajudar os clientes a transformar sonhos em objetivos reais. A TIC Capital é uma empresa feita para colocar os objetivos do cliente para acontecer. A gente pega tudo o que o cliente tem de sonho e com matemática financeira, com bastante planejamento e estratégia, a gente faz isso acontecer. Para atender as necessidades de cada cliente, a TIC oferece, através de um plano de ação personalizado, um serviço completo de suporte para todas as áreas e etapas da vida financeira, além de cursos e workshops. Então, ele sabe que vai se aposentar, que vai construir sua casa, que vai comprar o seu carro com tranquilidade em determinado tempo que ele mesmo definiu. Então, quando nós estamos ao lado deste cliente, esses objetivos são executados e cumpridos da melhor maneira possível. Por isso, então, essa relação de confiança, tranquilidade, transparência, individualização e personalização dos nossos serviços ao cliente. Um dos produtos que é o carro-chefe da empresa é o Know Yourself. Através dele, é feito um exercício de autoconhecimento financeiro, onde especialistas vão te ajudar a entender como o dinheiro entra e sai da sua vida. O Know Yourself é um produto criado para ajudar a pessoa a realmente conseguir planilhar e realizar esses sonhos, mas passo a passo. A gente traça um plano futuro para ela, isso literalmente até o dia que ela morrer. E aí a gente consegue mostrar para ela que dá para realizar tudo. Isso matematicamente, isso com organização, com responsabilidade. Então, é tudo entregue para a pessoa e ela só precisa seguir aquele plano. Independente da idade, do poder aquisitivo, todos temos objetivos. Trazer para a vida hábitos financeiros saudáveis e equilibrados faz com que esse caminho da realização fique mais fácil. E dentro de investimento, a gente trabalha principalmente próximo do cliente, explicando com o aspecto educacional também, né? E mostrando que o investimento é uma ferramenta muito positiva, se usado corretamente na vida do cliente. Uma agência que desenvolve soluções criativas para seus clientes, auxiliando no posicionamento de mercado, aumentando a visibilidade e alinhando o propósito. Estou falando da Deixa Comigo BR. O crescimento da marca de uma empresa está diretamente ligado à publicidade que é feita dela. E o mercado digital é um meio que vem sendo bastante utilizado para quem busca a visibilidade e captar novos clientes. Vocês entram em contato com a gente e falam assim, olha, eu sou um pintor, mas eu não sei cuidar das redes sociais. Então, a gente monta a sua arte, se você precisar de um site, de alguma coisa, a gente tem todo esse preparo. De olho nessa expansão, Natália e Marcelo notaram uma oportunidade de empreender. E em 2021, abriram a agência Deixa Comigo, especializada em marketing digital. Então, a gente faz o marketing para que a sua empresa tenha grande referência. Então, é isso que a gente planeja fazer para que a sua empresa tenha sucesso. O planejamento, postes criativos. Então, acho que é isso que é a importância do marketing. Natália tem mais de 10 anos de experiência em marketing. E Marcelo é formado em tecnologia da informação. Mas, de uns anos para cá, migrou para a área de web design. E hoje, desenvolve sites para os clientes da agência. E eu não trabalhava com a parte do marketing digital. Que é criação de arte, publicação no Facebook, publicação no Instagram. E aí, a gente se conheceu e eu falei, vamos juntar o útil ao agradável, né? Criativos e conectados às novidades, a dupla também cria campanhas, artes, materiais customizados, comunicação visual e gerencia redes sociais. O cliente quer um site, mas, de repente, pode ser que ele não tenha uma ideia, né? Então, a gente passa para a Natália, ela faz um estúdio da marca da pessoa. Em cima disso, monta-se um layout e me passa o layout e eu monto o site para o cliente. Tem tudo a estratégia por trás, né? A cor que você vai usar, a mensagem que você quer passar. Tudo direitinho para que o seu marketing seja lembrado e seja bem lembrado, né? Então, esse é o objetivo da Deixa Comigo. O que você precisar, deixa com a gente, que a gente cuida. A agência Deixa Comigo possui clientes de todo o Brasil e até do exterior, atendendo empresas de pequeno e médio porte, com planos acessíveis de acordo com a necessidade de cada uma. E tudo é feito de maneira digital. Agora, vamos conhecer uma imobiliária premium do Grupo Lopes, a Lopes Elegance Piracicaba. A rede Lopes existe há mais de 80 anos no mercado brasileiro. É a maior imobiliária da América Latina. A empresa se tornou uma referência em imóveis em todo o país. Durante a pandemia, a Patrícia percebeu um nicho de investimento. Ela sempre quis ter o próprio negócio e usou o network aqui em Piracicaba para instalar na cidade a Lopes Elegance. Eles viram potencial em nós, nós vimos potencial neles, né? Foi recíproco. A gente queria diferenciais atrás de diferenciais. E a aposta foi ideal. Em poucos meses de inauguração, a carteira da empresa chegou a mais de 500 imóveis para alugar, vender ou investir. A oferta atende todo tipo de público em todo o país. E a gente sempre procura estudar o cliente, né? Ver aquilo que é interessante para ele. Se ele está interessado num imóvel pequeno, num imóvel grande, num imóvel com três quartos, num imóvel com dois quartos, né? Então a gente sempre procura buscar e entender os nossos clientes da melhor maneira possível, sendo em Piracicaba, sendo em região, sendo em outros estados, né? Porque, como a gente já disse, a Lopes tem esse diferencial de poder estar em todos os estados, né? Só que muitas vezes a aquisição de um imóvel esbarra na questão financeira. Por isso, aqui dentro da Lopes Elegance funciona um banco, o Crédit Pronto, que disponibiliza financiamento em até 35 anos e com taxas muito abaixo do mercado. Outra modalidade é o CGI, Crédito com Garantia de Imóvel, que possibilita o levantamento de até 60% do valor do imóvel e o pagamento em até 20 anos, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então o cliente, quando ele efetua uma compra com a gente, ele sabe que ele tem uma assessoria jurídica. Todos os nossos contratos são submetidos para a matriz e isso é o que a gente fala, é uma empresa de 87 anos que traz uma segurança. Só aí já fala tudo, né? Um bom negócio como esse não pretende ficar só em Piracicaba. A Patrícia já projeta o crescimento da Lopes Elegance para todo o interior de São Paulo. Pretendemos expandir no interior do estado de São Paulo. Estamos buscando, maturando, né? Para levarmos para a cidade que nós determinarmos o mesmo padrão da Lopes Elegance. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, já voltamos. Com fabricação 100% brasileira, a qualidade dos produtos da ASK também vem chamando a atenção do mercado externo, o que faz a empresa já traçar sua rota de expansão, começando pela América do Sul e com projeção de crescimento de mais de 300%. Vem aí a maior inauguração do Grupo M Rocha Brasil em Indaiatuba e região. Outlet das telas, showroom com amostras reais em alambrado, gradil e muito mais. Materiais à pronta entrega em 10x sem juros e assessoria com profissionais. 18 de novembro, às 10 horas. Não perca! A Carbofibras atua no segmento de fibra de vidro há 30 anos oferecendo equipamentos para diversas aplicações nos setores industrial, saneamento, tratamento e reservação de água e projetos especiais para atender sua necessidade. Sabia que construir é mais barato? E se você ficasse sabendo que pode realizar o seu sonho sem precisar de entrada e ainda por cima financiado? A Gia Nino Moraes trabalha com o EPS, com vários benefícios e qualidade na entrega. Nós podemos ajudar! Quer enviar para o exterior? Presente em mais de 200 países. Somos sua logística descomplicada e sem burocracia, com garantia da segurança e rapidez que você merece. Mais que encomendas, proporcionamos felicidade em nos conectar com você. Faça já um orçamento! Amassou! Bateu! Vetcar Funilaria e Pintura. Atendemos todas as seguradoras e serviços particulares. Funilaria, pintura, martelinho e muito mais. Com profissionais comprometidos e capacitados. Entregamos credibilidade e excelência. Vetcar. A gente entende. Com mais de 10 anos de experiência na área elétrica e 520 projetos realizados em 6 estados do país, a MG Energia Solar oferece tecnologia, garantia e qualidade em equipamentos com economia para você. Produtos diferenciados com a tecnologia MLPE. Com sistemas inteligentes. Encontre a solução ideal. Vamos conhecer agora uma empresa que se destaca cada vez mais no mercado, pelo trabalho que desenvolve com seus clientes. Utilizadas na instalação de vidros, as ferragens são de extrema importância. Além de funcionais, proporcionam segurança e foi com o objetivo de oferecer um produto 100% nacional de alta qualidade que o Fábio Cotcha colocou no mercado em 2014, a ASK. Um produto que hoje é 100% tanto da matéria-prima como componente nacional. E pudemos realizar esse sonho já de atingir o mercado nacional e hoje já estamos expandindo para o mercado internacional realizando já esse sonho, que é um sonho que já vinha desde 2008. A linha de produtos da ASK é completa. São mais de 500 itens de diversos modelos e cores para vidros de box, portas e janelas. Por mês, a empresa produz e distribui mais de 20 mil peças. É uma linha muito completa que possa atingir todo um trabalho de vidro acero numa obra, num shopping, num estádio. Então ele atinge toda a obra que se envolva ao vidro, desde puxadores, desde dobradiças, desde material de bate-fecha. Então nós podemos atender hoje todo o comércio que precisa desse produto. Com fabricação 100% brasileira, a qualidade dos produtos da ASK também vem chamando a atenção do mercado externo. O que faz a empresa já traçar sua rota de expansão. Começando pela América do Sul e com projeção de crescimento de mais de 300%. Mudando nossa fábrica para um galpão maior, uma área fora de São Paulo, para que possa ter mais espaço, mais maquinário. Então nós estamos partindo já para uma família de produtos que não só vai ser divido, e sim atrilado também aonde vai o vidro para que possa estabilizar o lar dentro de um box, de um banho, que seja um porte de xampu, um porte de sabonete, coisas que vão ser diferenciados no nosso mercado. O processo de produção da ASK é realizado em um polo industrial com mais de 800 metros quadrados. Por aqui, toda a matéria-prima utilizada é certificada e todas as etapas de produção seguem o mais alto padrão de qualidade. Além da qualidade, o atendimento também é um dos nossos principais diferenciais. Então a gente procura sempre tratar o cliente com respeito, com honestidade, cumprindo os prazos. Uma empresa que pela segunda vez reforça aqui a sua missão e valores. A Multiply busca o equilíbrio entre a sustentabilidade e a geração de empregos e por isso é referência no mercado brasileiro. Abrir um negócio não é fácil, não é verdade? São muitos os detalhes a serem pensados. Para que tenha sucesso e se firme no mercado, é importante se cercar de competência, estrutura e metodologia. Tudo isso é oferecido pelo Grupo Multiply há 15 anos. Uma empresa que é o próprio case de sucesso para os seus parceiros. Nesses seis anos de mercado com a evolução, apesar das dificuldades, desafios que todos nós passamos, nós investimos muito em tecnologia, em pessoas, em motivação de pessoas. Dessa forma nós conseguimos crescer realmente, mas tivemos trabalho, foco, determinação. O grupo tem metodologia de trabalho, de entrega técnica, que ajuda a estruturar e expandir o negócio por meio de franquias ou unidades próprias. Metodologia que abre caminhos, que ajuda o empreendedor a crescer. O investimento da empresa agora é na gestão completa de franchising. O objetivo é ajudar empreendedores locais com ideias de sucesso para que as marcas se tornem globais. Nós ajudamos vocês a preparar o seu negócio, expandir ele e gerenciar. Você terceiriza seu trabalho junto conosco. Então é uma parceria a longo prazo de sucesso. E para dar conta de apoiar esses empreendedores, criar esse método, o Tiago, o Samuel e toda a equipe tiveram que se especializar, viu? E em várias frentes, marketing, consultoria, franquias, por exemplo, o grupo conta ainda com uma equipe multidisciplinar para atuar em vários segmentos. Hoje nós contamos com grupos de profissionais de muitas áreas que envolvem gestão e franchise. A ideia é que o empresário se preocupe apenas com o serviço que ele oferece. Porque aqui na Multiply, o objetivo é ajudar pessoas a realizar seus propósitos de vida. E, claro, expandir esses números de maneira internacional. Nós ajudamos ele na parte gerencial, comercial, na parte de marketing, estrutural da empresa, do negócio. Para conseguir ter sucesso em qualquer negócio, você precisa de pessoas, mentores, mentores em cada área. E nós, do grupo Multiply, temos um trabalho multidisciplinar aonde nós levamos todo o conhecimento, a cereja do bolo, nós entregamos todo o know-how. Sendo a maior revendedora de eletrodomésticos premium para cozinhas e espaços gourmet, a UD House atende, há mais de 15 anos, a necessidade de seus clientes. Quem nunca desejou ter aquela cozinha dos sonhos? Ou até mesmo aquela área gourmet para reunir os amigos? Claudinei e Alberto sonharam, mas o sonho deles foi o de tornar esse sonho, que é de muita gente, em realidade. Foi assim que nasceu a UD House. Na época, nós estávamos pesquisando o mercado de utilidades domésticas. Então, realmente, nos despertou esse interesse de iniciar e empreender nesse segmento. São mais de 1.500 itens. Entre eles, refrigeradores, cooktop, fornos, churrasqueiras e coifas. A UD House trabalha somente com as marcas reconhecidas internacionalmente. Somos uma revenda multimarcas, né? E oferecemos aí para esses seletos consumidores um portfólio de mais de 25 marcas, 1.500 produtos, são produtos realmente diferenciados, com alta qualidade. Todo esse sucesso vem de muito trabalho e uma equipe treinada para um atendimento personalizado. Os colaboradores aqui estão preparados, não apenas para atender ao cliente, mas sim dar suporte e auxiliar no seu projeto de cozinha e área gourmet. Além da revenda de multimarcas, a UD House conta com uma linha própria, a UD Eletros, com uma linha de coifas, churrasqueira a carvão, lava-louça de gaveta, micro-ondas combinado, com uma função de micro-ondas e forno no mesmo produto e o forno, que também conta com função de cozimento a vapor. São produtos que nós oferecemos aí cinco anos de garantia, no motor e no inox, porque a gente sabe realmente que é um produto de alta qualidade e que vai atender realmente a expectativa do nosso cliente. Os projetos não param. O desejo dos sócios é oferecer toda essa linha premium para mais pessoas. Por isso, o trabalho, com foco em crescimento, é constante, tanto para novas lojas como para linhas que chegarão no catálogo da empresa. Teremos uma nova marca, que é uma marca italiana, um produto mundialmente conhecido e que virá com total exclusividade para a rede UD House para atender esses nossos clientes diferenciados, que têm projetos que realmente requerem esse tipo de equipamento. Agora, vamos a uma dica da RAM Ambiental sobre os cuidados necessários com o solo, um trabalho minucioso sobre a análise de área contaminada. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Favro, sou diretor da RAM Ambiental. Você já pensou que, ao adquirir um imóvel, você também pode estar comprando uma área com alto potencial de contaminação? Pois é, isso é muito mais comum do que você imagina. Não se pode determinar o uso passado de um imóvel. Ele pode ter sido sempre um lote, quanto ele pode ter abrigado uma indústria ou algum estoque de produto totalmente contaminante. Para isso, a RAM Ambiental tem uma equipe preparada para análises de áreas contaminadas, desde a parte de relatórios até a parte executiva de campo. Além do mais, temos equipamento próprio e fornecemos insumos para a instalação de pós-monitoramento, a fim de garantir a segurança da sua compra ou prestação de serviço para outras consultorias. Essa foi mais uma dica da RAM Ambiental. Maiores informações, qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte. Obrigado! Nosso programa está chegando ao fim, mas não se preocupe se por acaso você não conseguiu acompanhar todas as reportagens de hoje. Em nosso canal do YouTube você confere as matérias e inclusive outras edições do Mundo Empresarial. Agora, se você quer contar a história da sua empresa aqui com a gente, é só acessar o nosso site mundoempresarial.tv.br. Lá você contata a nossa produção através do ícone do WhatsApp pelo Fale Conosco ou se preferir pelo QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Domingo que vem tem mais Mundo Empresarial para você. Eu te espero. Uma semana abençoadíssima. Até lá. Tchau! Um escritório de contabilidade completo. A SM Contábil está há mais de 30 anos em Itatiba oferecendo soluções confiáveis e serviços de qualidade em diversas áreas. Escolha a equipe certa para a sua tomada de decisão. A Ossam Elevadores atua na manutenção, modernização e reparos de elevadores em condomínios residenciais e comerciais. Uma geração vencedora no segmento que oferece tecnologia e qualidade na prestação de serviço. Segurança ao seu dispor. Conta de energia alta? Pare de sofrer com isso. Pioneira no segmento com engenharia 100% própria. A Solararas tem os melhores equipamentos do mercado com o melhor custo-benefício e projetos personalizados para você ou sua empresa. Transforme seu investimento em economia. Entre em contato. A Brada Barbearia conta com excelentes profissionais e um ambiente de primeira qualidade que leva o melhor atendimento em barba, cabelo, bigode e corte para crianças. Conheça nosso serviço agora mesmo. Muito mais que uma barbearia, um novo estilo para o homem moderno. Encontre o imóvel dos seus sonhos. Seja para comprar, vender, alugar, financiar ou até mesmo empréstimo. Conte com a Lopes Elegance. Corretores especialistas para atender suas necessidades. Entre em contato e realize seu sonho com a Lopes Elegance. Manter o corpo e a mente saudáveis é fundamental para exercer a qualidade de vida e bem-estar. Pioneira em Bertioga, a Torque CrossFit conta com profissionais especializados que atuam no condicionamento físico, fisioterapia e nutrição com treinos específicos para adultos e crianças. Entre em contato pelo WhatsApp. Pare de se preocupar com a tecnologia da sua empresa. A Greencore Tecnologia tem a solução ideal para você. Projetos personalizados com acompanhamento do planejamento à execução, contrato de suporte de TI e serviços de tecnologia de ponta com equipe apta para atender as suas necessidades. Faça já uma cotação. Vem aí, a maior inauguração do Grupo M Rocha Brasil em Indaiatuba e região. Outlet das telas, showroom com amostras reais em alambrado, gradil e muito mais. Materiais à pronta entrega em 10 vezes sem juros e assessoria com profissionais. 18 de novembro, às 10 horas. Não perca!